Eu sou a chefe vegana Ju Santana e hoje vou ensinar para vocês uma receita super deliciosa e muito fácil de fazer. É o nosso cup de chocolate com passão, com ingredientes fáceis de encontrar. Primeiro passo da nossa receita veganíssima de hoje é, a gente vai colocar num refratado, duas colheres de chá de varinha de linhaça, pode ser dourado ou marrom. E a gente vai colocar aqui 1 quarto de xícara de leite vegetal. Eu estou usando leite de amendoim porque a gente vai fazer o cup de chocolate com paçoca, então já vai dar aquela integrada, o gostinho de amendoim na própria massa. Coloco aqui no refratário, vou dar uma mexidinha para integrar essa farinha de linhaça com leite e vou deixar essa mistura repousar por mais ou menos 10 minutos. A gente vai também levar aqui nesse refratário maior os nossos ingredientes secos. Vamos lá? Uma xícara de chá de varinha de trigo, 5 colheres de sopa de cacau em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e 1 quarto de colher de chá, mais ou menos uma pitada, de sal. Penderamos tudo. Nossa misturinha ficou pronta. Consistência gelatinosa, certo? Então aqui a gente vai acrescentar nessa mistura 1 quarto de xícara de açúcar demerara ou cristal. Dissolvi aqui o açúcar demerara que eu estou usando. eu vou colocar meia xícara de açúcar mascada. Para complementar os nossos líquidos, eu vou colocar 4 colheres de sopa de óleo vegetal. Aqui eu estou usando óleo de ingeração. Misturei um pouco e vou levar para o meu recipiente junto com os ingredientes secos que eu já tinha peneirado antes. Depois que eu fiz essa primeira mistura, vocês estão vendo aqui como tá, eu vou espalhar. Eu vou espalhar aqui dentro. Teresse paçoca de coco. Misturo. Eu já tenho uma massa descansando aqui, vou aproveitar esse plástico. E essa massa vai passar aqui. Aqui eu já me deixei preparada. Nossa assadeira, com um tapetinho de silicone. Pode ser também uma folha de papel vegetal ou uma assadeira untada. A assadeira untada pode ser que tenha um pouco mais de trabalho para você retirar o cup e depois que assar. Hora de modelar então os nossos cookies. Vocês vão ver aqui ó, a massa já está com uma consistência boa para a gente pegar, modelar. Então eu vou pegar uma porção, faço uma bolinha, dou uma leve achatada para poder modelar, ficar mais bonitinho. E vou colocar na nossa assadeira. Depois que eu preencher toda essa assadeira, eu vou vir com um pouco de paçoca, também esfarelada. E vou botar por cima. Aperto um pouquinho, para poder decorar e dar mais um sabor para o nosso coco. Está aqui a nossa assadeira, com os nossos cookies prontos para assar. Muito importante, a gente vai colocar no forno a 180 graus por 15 minutos. Finalizamos a nossa receita dos nossos cookies de chocolate com paçoca. Veganíssimos, ou seja, um ingrediente de origem animal, mas cheio de sabor. Casquinha crocante por fora, super macio por dentro. Você não pode deixar de fazer essa delícia. Faz e me marca lá para me contar como foi. Arroba o Ipaianinha, tá bom?